Tudo bem pessoal? Aqui quem está falando é o tio Bruno, eu queria mostrar para vocês essa lâmpada que eu utilizei nos dois projetos, na segunda van eu coloquei depois, mas essa aqui é a que foi utilizada no primeiro projeto, essa lâmpada aqui é muito boa, vou falar um pouco dela para vocês, para vocês conhecerem aí, é a Ultra LED Full 8000 Lumings 6000K, essa aqui é na H1, essa daqui pessoal, essa lâmpada ela serve perfeitamente no projetor, ela é o LED COBE, ela não possui reator, então se pluga direto no conector do farol original, 8000 Lumens, então cada lâmpada tem 4000 Lumens, para quem não sabe, os Lumens é a intensidade da luz, é o quanto ela ilumina, tá certo? E a cor dela, que a coloração é 6000K, 6000K, então essa lâmpada ela é aquele branco extremo, tá? Ela possui um cooler, para poder refrigerar a lâmpada, né? O calor aqui, dissipar o calor, ela possui aquele canceller integrado, que não dá erro no painel, então ela já tem isso já embutido, dentro da lâmpada, tá? Ela é bivolt, ela é 12 volts e serve em caminhão também, né? Ou alguns outros carros que a voltagem é 24 volts, tá certo? E a prova d'água também, né? Quem utilizar ela no milha, farol neblina, né? Milha, ele é a prova d'água, você não vai ter aí dor de cabeça com relação a, deu umidade e vai queimar. Então, é uma lâmpada muito boa, tá? Ilumina muito, tá certo? Pessoal, eu vou ligar ela aqui para vocês verem, ela é em funcionamento, tá? A intensidade da luz, ó, é muito forte, não sei se dá para escutar o barulhinho do, do cooler, ó, viram? Então, é uma lâmpada muito forte, de excelente qualidade, tá? Vale a pena. Para vocês aí, né? Que eu coloquei lá, é, lâmpada LED 8000 lumens, mas não falei qual que era, qual a marca, então, pessoal, essa tá aqui, tá? É uma lâmpada muito boa, de excelente qualidade, é, só colocar outra LED Full 8000 lumens, já vai aparecer no mercado livre, e, excelente aí, para vocês fazerem os projetos de vocês aí, ou simplesmente trocar a lâmpada original para uma LED de qualidade, beleza? Um abração, galera, até a próxima!